Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também estou bem, mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um vizinho, mais um episódio do nosso querido Diamante Magento do Número 58. Demos com esses alegres, dessa vez aqui a colônia do Diamante Cognac. Para quem é fã desse shipping, é... Maginac, acho que era assim. Vamos ver, hein? Não sou muito fã não, mas vamos ver. Vai que me ganha meu coração, nunca se saberemos. E galera da gente, claro, agradecer a eles, quem manteve o canal de pé. Muito obrigado por esse apoio incrível, você que é membro do canal, ajuda muito a manter o canal. Agradecer ao Vitão, agradecer ao Yuri, agradecer ao Matheus, muito obrigado por esse apoio. Também agradecer à Luísa, nossa estrela, mas não só é isso, como a turma que é membro, deixa aquele likezão que fortalece muito. Muito obrigado, gente, coraçãozinho, fera. E não vou demorar muito mais, sem duas delongas. Paulo, gato. Agora o Cartoon com mais Diamante Magento. Os quadrinhos alternativos de SEO, onde 15 outras diamantes são as protagonistas da história, sendo o Magento a mais importante dessa série. Aqui tem um resumão de toda essa série e todos os capítulos que já saíram na ordem. Hoje começamos o último, sim, o último capítulo do Verão da Magenta, que iniciamos lá no meio de dezembro e vamos terminar agora no fim. Oh, estamos chegando no final da Magenta, cara, tô triste, tô triste. Magenta se deparou com o Sol e Lua bem de boa, mas por pouco tempo, se ela não tentar se impedir, Diamante Pêssego, de pegar as duas, desafiando muita autoridade dela, ao ponto de quase explodir. Mas foi o suficiente para salvar suas sapatilhas favoritas de serem pegas pela mãe. Aqui os óculos. Com isso, Magenta já queria largar a bunda do Sol para descansar. Mas além do Sol do planeta, está apagando, porque ela não ouviu os conselhos da sua Pérola, Sol e Lua estão cantando, totalmente expostas nos céus do Palácio das Diamantes, tendo que correr para a ajuda da Pérola Sol e Lua, meio debochadas. Mas ao terem noção do real perigo de fusão, rejuvenescimento, estilhaçamento e afins que estavam ocorrendo, todas se juntam com o plano de serem atiradas para impedir aquela destruição virena. Mas é, cada vez mais Homem Elástico, Luffy, só nessa pegada. Que bonitinho. Salve para o mundo. Só não teve a fusão, né? Todo mundo queria a fusão. Cadê a fusão? Agora tivemos algumas interessantes. Primeiro, todo mundo comemorou que agora que Sol e Lua vão tentar se ver escondidas sempre que puderem, Diamante e Sol vai parar de comer pérola. Glória. Que eu sei que traumatizou alguns de vocês. Talvez isso também faça a Lua não dar muito mais festas para Jens e fusões ficarem curtindo, mas pelo bem e vida de muitas pérolas que não precisam ser incineradas no estômago da Sol, é melhor assim. Alguns teorizaram que Diamante e Aqua pode ter salvo a pele de Sol e Lua com aquela chuva resultante da sua aquefação. Não sei, hein? Não sei, hein? Não por acaso, mas sim propositalmente. A Aqua prometeu a Bicolor que tentaria ser uma diamante melhorzinha. E ela pode muito bem ter visto aquelas duas patetas se encontrando à vista de todo mundo da sua própria torre, sabe que elas são proibidas de se ver, mas elas também se gostam tanto, né? E nisso, para impedir que Pêssego conseguisse pegá-las fazendo coisa errada, até porque lembrem que agora o alvo do desprezo maior da Aqua é a Pêssego, não mais a Bicolor, e causou aquela aquefação propositalmente. Vamos, Aqua. Eu acredito no arco de redenção da Aqua derrubando a Pêssego. A Aqua ganhou ainda mais pontos comigo. De qualquer forma, o Diego disse que a forma como Aqua faz essas nuvens de chuva ainda é spoiler. E quanto às teorias sobre o capítulo de hoje, acham que Cognac pode ter descoberto que a Rainha de Copas do baile era magenta, indo até o quarto dela e convidando-a para conhecer uma de suas colônias. E nesse meio tempo, ele revelaria o porquê não gosta de Jens no geral e até como ele acabou estilhaçando ou dando um chá de sumiço em duas das suas três antigas pelas. Muitas coisas podem acontecer hoje. Por isso, já peguem a pipoquinha e vamos começar com Cognac's Colony, ou a colônia do Cognac. É uma coisa enorme que foi dividida em três partes e essa é a primeira. Eu me recuso a falar com Iac. Uh, então é isso que elas fazem? É isso mesmo. Pérola, abra a porta. É, mas tudo embaixo? Ah, Cognac. Mas que grande surpresa. E também meio estranha. É a primeira vez que você vem me visitar desde que eu existo. É, eu não sou muito bom com essa coisa de visitar e tal. Mas, de qualquer forma, o que você está fazendo? Bem, já que eu sou a única diamante que não sabe de nada, eu estou conseguindo um pouco de conhecimento sobre a função de cada Jens que existe. Assim, quando eu tiver a minha própria colônia, eu vou saber como comandar todas elas do jeito certo. Hum, honestamente, você não precisa saber de nada disso. Para falar a verdade, você não precisa conhecer todas as... Ah, as diamantes, mano, elas terceirizam tudo, tá ligado? Ah, elas são segredos, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá ligado? Foda-se, mano. É Jens para comandá-la do jeito certo. Elas são Jens. Elas sabem o que fazem. Também. Elas vão fazer tudo o que você peça, não importa o que. Ah, como você tem esse tipo de porta? Ah, você gostou? Pérssego disse que quando eu conseguir a minha centésima colônia, elas vão trocar e essa vai ser a minha porta principal. Hum, isso me deu uma ideia. E se nós formos até uma das minhas colônias e talvez conhecermos um ao outro um pouco melhor... Pérssego já permitiu. Ai, minhas estrelas! É sério? Minha primeira viagem em uma colônia? Isso me parece maravilhoso! Eu com certeza aceito sim! Ótimo! Aliás, nós conversamos melhor quando estivermos na minha nave, porque... hum... Eu não confio em certas portas. Ah, certo! Mas antes disso... Pronto! Agora está bem melhor. Já para dentro da mãe. Só a mãozinha, ó! Sabe, eu tenho que te confessar... Eu realmente odeio ser um gem. Hã? Mas por quê? Ah, é meio complicado de explicar assim. Magenta, jens não trazem nada além de destruição aos planetas. Tudo o que vem... Estou fechadão, Kognak. Elas é só para propósitos ruins. Cometemos tanta devastação só para agradar alguém que nem sequer sabemos que existe. Hum... Então é isso que você pensa sobre mim? Não! Você não é como as outras diamantes. Eu digo, algumas, como a bicolor, o fumê, o arroz, são legais. Mas... Você é diferente deles! De uma forma boa, é claro. Ufa! Uau! Esse planeta parece tão destruído. É, eu sei. Eu vou te mostrar... Caralho, agora a Magenta vai ver a realidade do que ela é. Com uma diamante, uma colonizadora, tá? Um salve para diamante... Para diamante e limão, tá bom? Para limão. Um salve para limão. Estamos quase lá. Uau! E chegamos no nosso destino. Seja muito bem-vinda ao paraíso. Uau! É ainda mais bonita aqui do lado de fora. Muito obrigada, Kuginak, por me mostrar todas essas coisas. Ah! Minhas estrelas! Kuginak, você está bem. Ah, a boa e velha areia das praias de Artea. Ei, vamos lá. Vem aqui para baixo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que você está bem-vinda melhor se você pegar no seu sapato. Nossa, bola de areia. Então você quer brigar, não é? Bem, vamos ver o que você pensa disso. Ai, tá só na diversão. Uh-oh. Kuginak? Te peguei! Ah, não, eu fui enganada, este é o meu fim. Pode ir se levantando. Tá na hora de pegar umas ondas. Ah, tudo bem. Eita, olha lá, 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 tá boa. Se prepara, essa é uma das grandes. Uh-oh. Isso foi demais. Se gostou disso, você não perde por esperar. Um túnel tágua? Se segura, isso vai ficar insano. Uh-oh. Olha que da hora, mano. Uau. Bem bonito, hein? Ah, tomaram caldo. Isso foi... Tá, porra. Assim que acaba a primeira parte da colônia do... Não sei se ter a força pra talvez fazê-la pufar, né? Mas... Com a tentativa de homicídio ao cabelo de bunda da nossa magenta. Meu Deus, que blasfêmia obra da arco-íris. E eu não sei vocês, mas esse capítulo me parece bastante interessante. Eu gostei da ideia também, hein? Eu achei bem legal. Também, até porque eles estão reoficial visitando a colônia agora. Não no planeta colorido. Com um tubo nas águas peculiares desse planeta, que é um fenômeno natural desse corpo celeste, acabaram as imagens inéditas que haviam no trailer do Verão da Magenta. E no fim, não tinha nenhum erro na pedra do Kognak nessa cena. Ele apenas mudou de forma pra ficar na mesma linha de altura da magenta e não ficar difícil e esquisito de conversar, como é normalmente com as diamantes maiores. Desse jeito, a pedra dele acabou entrando um pouco mais pra dentro da cabeça e deixando só a ponta pra ainda representar sua barbicha. Do contrário, ficaria pedra do tamanho original demais, que não diminui em mudanças de forma, pra pouco corpo agora que o Kognak tá piquituxo. Bem engraçado o fato dele não confiar em portas falantes. E depois de conhecermos a latão da Pêssego, que só ficou calada porque Magenta fofocou com ela, não me choca que Kognak não confie nelas. Podem simplesmente bater tudo de errado que eles fazem ou digam pra Pêssego. Por isso só falou de coisas sérias quando ele e Magenta já estavam há anos luz do planeta colorido. E lembrando a todos que uma diamante consegue um latão pra ser sua gem porta-viva falante quando ela conquista, no mínimo, 100 colônias. Por isso apenas Pêssego, Lima e Cereja tem latões oficialmente. São as únicas diamantes com esse número ou mais de colônias. É, botaram uma latão pra... Se quiserem lembrar dele tem o quantas colônias cada diamante possui, recomendo que assistam o resumo da série. Pra Magenta, mas né... Ou seja, vai demorar... Algumas teorias estavam certas mesmo. Ele não suporta djens no geral porque ele não gosta de ser um gem. Tipo a diamante rosa quando viu toda a destruição que as diamantes e o planeta natal causavam. Algo que parece com o que diamante Lima sente, só que diferente dela, Kognak realmente despreza o Império Coloredo e acha que deveriam parar de colonizar e estragar os planetas. Não se importa apenas com vidas orgânicas e o resto que se dane. Um pensamento que ele e Magenta compartilham bastante. Eu gosto de Kognak. Daqui a pouco compartilham o coração também. Se a Aquaneta... Calma, calma. Até a fusão do chip Maginak já fizeram o cria da Kukho Diamond ou Diamante Cacau. Ainda não temos nenhum indício de que Kognak realmente tenha descoberto a identidade da Rainha de Copas e eles viajam apenas na mão da sua nave-braço porque, como já dito antes, essas naves podem se... É da hora que separou o dedo também. Como era uma viagem rápida, não tinha pra que Kognak viajar com a sua nave inteira. Também é por isso que ele chegou naquela parte isolada do planeta apenas com um dedo da sua nave porque era o suficiente e também deve ser mais fácil de dirigir, por assim dizer. É menor, né, pá? Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Magenta está estudando tudo porque ela é a única diamante que Rainbow criou realmente sem saber de nada da autoridade ou como ser uma diamante. É porque cada um amigo tem uma funçãozinha, né? Sem necessariamente já saber a sua função. Toda diamante passa pelo confinamento de mil anos apenas pra memorizar todas as regras do Império e amadurecer nesse meio tempo. Apenas pra isso. Mas todas as outras já nasceram sabendo como serem diamantes. Por isso, Magentinha era tão perdida, fazia perguntas sobre diamante e arco-íris o tempo todo e tá tendo que correr atrás do prejuízo intelectual agora. Outro detalhe desse começo é que Magenta parou de pedir por favor a sua Pérola pra tudo porque depois que ela estudou sobre elas entendeu melhor que elas fazem tudo o que você quer. Vocês já pediram por favor? Ah, mas o fogozinho não é legal, né? E a Pérola Magenta ficou tão chocada com aquela visita e convite do Cognac porque sua diamante contou a ela que dançou com ele no baile clandestino da Silver Cook. Por isso ela ficou tão chocada porque vê a possibilidade que Magenta acabe ficando mais próxima do Cognac do que dela. Isso é bem desfazado. E eu tô super a favor disso. Foi mal, Pérola. Não é nada pessoal. Desde o enorme episódio do grande baile das diamantes até agora já se passaram seis meses no tempo da série. E vendo alguns comentários polêmicos por aí o Diego afirmou que ele sempre conceituou Magenta e Cognac pra serem tipo dois adolescentes e não um adulto e uma criança. Até porque na raça alienígena Jen esse conceito não existe. Ah tá. Teve uma polêmica de questão de idade né? Por exemplo a gente ser mais nova né? O perfeito é Diamante Rosa e Pérola que se envolveram romanticamente com Pérola sendo nove mil anos mais nova que ela. Só que isso não é empecilho. Jen já nasce entre aspas adultas e sabendo de tudo o que realmente precisam. Por isso não é pra ter medo de chipar Magenta ou Diamante Eclipse porque o conceito de irmãos e família de sangue também nunca existiu nessa raça. A colônia desolada que Cognac visitou é o Planeta B que a Pérola dele falou que ele tinha um compromisso lá bem no começo da história anos atrás ainda que o nome real desse planeta seja Artia e como isso aconteceu mil anos e seis meses atrás talvez esse planeta ainda estivesse com vida em mais do que apenas uma ilhota escondida quase no Seul de Artia. Inclusive a areia desse planeta tem uma textura parecida com neve por isso amorteceu a queda do Cognac Ah por isso que dá pra jogar também né Tipo as bolas de areia é meio foda né se você é molhada e tudo bem E por fim como já confirmado outras vezes É e provavelmente foi um lugar que tipo o Cognac dizimou e deixou um pedacinho lá pra ele poder curtir Essa prancha do Cognac é sua arma oficial que também serve como um escudo visto como um easter egg no fundo do capítulo O Segredo da Água E por esse vídeo é isso galera Oi É rapaz chegamos no finalzinho eu queria aquele filme esse filme aqui é bonito hein pra deixar aqui de final Cara gostei do episódio bem bacana tô bem curioso pra entender mais estamos chegando a reta final também então é importante deixar aquele apoio aquele likezão tá bom comenta o que vocês estão achando quero agradecer todo mundo que tá assistindo aqui deixando aquele likezão agradecer também os membros aqui do canal muito obrigado e valeu falou bom tchau 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 tchau